Música Olá, tudo bem com você? Estou aqui em Florianópolis, capital de Santa Catarina Atrás de mim a ponte Aisir Luz, que é um cartão postal aqui da cidade E estou aqui nesse local para registrar um dado que nos traz esperança e alegria também Há quase 15 dias, Florianópolis não registra uma morte, uma internação grave por causa da Covid-19 O prefeito e o secretário de saúde atribuem esse resultado As medidas sanitárias que estão sendo tomadas aqui com muita seriedade Mas também a vacinação que já alcançou cerca de 60% da população Então esses dados, esses números mostram que realmente, tomando os devidos cuidados E participando sim das campanhas de vacinação, as coisas funcionam E graças a Deus a gente pode ter um pouco de esperança Neste vídeo você verá aqui uma aula, uma verdadeira aula Com a professora bióloga Liziane Conrad Costa Ela vai explicar para a gente como funciona a vacina E a importância de que todos se vacinem para que possamos ter aí a famosa imunidade de rebanho E assim alcançar números semelhantes aos daqui de Santa Catarina e Florianópolis Eu tenho a alegria de, aqui no meu canal, receber a Liziane Conrad Costa Ela é bióloga, mestranda, quase concluindo o mestrado em biociências e saúde Tem pesquisado bastante esse assunto aí de vacinas É alguém da área Tem também feito aí experiências em laboratório Publicado, feito palestras também É uma colaboradora da revista Vida e Saúde, da qual eu sou o editor Aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas edições, já que nós publicamos Não estou com todas aqui, mas, por exemplo Já publicamos aqui, alguns meses atrás, uma extensa matéria Eu entrevistei quatro médicos especialistas Que falaram sobre as 20 principais dúvidas sobre a vacina Essa nova vacina As vacinas, na verdade, para enfrentar a Covid-19, o coronavírus E matéria muito boa, está no site, inclusive, à disposição Você pode entrar lá, revistavidesaude.com.br Uma edição especial Depois tivemos outra edição especial, mais recente, que é esta aqui Covid-19 e os oito remédios naturais Claro, a ideia não é substituir a vacina pelos remédios naturais Mas é estar preparado, estar com uma condição física Uma condição de saúde melhor Para enfrentar essa doença E realmente tem se percebido que as pessoas que cuidam da saúde Que usam os oito remédios naturais Água, luz solar, repouso, exercício físico, alimentação saudável Elas têm tido um desempenho melhor Não só no enfrentamento da Covid-19, mas outras doenças mais, obviamente E se são acometidas pela doença Elas acabam se recuperando de maneira mais rápida Isso está aqui documentado Temos uma matéria bem interessante aqui E mais recentemente, essa aqui é a última edição Na verdade, estou já antecipando aqui para vocês Dando aqui um pequeno spoiler Essa aqui é a edição de agosto A quarta onda Tratando aqui de um problema sério Juntamente com as outras ondas que vieram aí Da Covid-19 E a quarta onda tem mais que ver com saúde emocional Então é um problema sério também Que tem que ser analisado, tratado E essa edição aqui traz uma matéria de capa especial Sobre esse assunto Enfim, está lá RevistaVideSaúde.com.br É o nosso site Você pode assinar também essa revista Vale a pena 80 anos de história editorial no Brasil Uma revista sólida Responsável E que trabalha sobre Em cima da filosofia dos oito remédios naturais Mas o assunto hoje aqui É vacina também Tem sido um tema polêmico Nos últimos meses Estamos vivendo ainda Sobre a sombra dessa pandemia Que tem preocupado países E pessoas no mundo todo Então a Lizzie, como eu disse, que é bióloga E terminando aí um mestrado Na área de biociência e saúde É uma pessoa realmente que tem aí Toda a autoridade para falar sobre esse assunto Por isso eu a convidei para essa conversa aqui Para esse bate-papo Lizzie, seja bem-vinda aqui ao meu canal Sua saudação aí para os nossos amigos Obrigada Que bom estar aqui com vocês Falando de um tema tão importante Nos nossos dias E que tem continuado Dois anos já praticamente Que estamos sendo bombardeados Por esse vírus E eu acredito que ainda existam Muitos questionamentos Principalmente em face de tantas falácias As fake news E eu acho que é importante A gente renovar os assuntos Partir também de alguns princípios Primordiais Iniciais Para entender o contexto E é sobre isso que a gente vai falar hoje Muito bom Ela mencionou ali fake news De fato Nós vamos tratar aqui um pouquinho também Sobre isso É natural que as pessoas Tenham receios Porque todos fomos pegos de surpresa Por essa doença Terrível Muitas pessoas morrendo Eu conheço muitas pessoas próximas Que já se foram Infelizmente Parentes Amigos Pastores Então a realidade está aí Não dá para a gente negar os fatos E tenho postado aqui no meu canal Alguns vídeos Escrito algumas coisas A ideia não é forçar ninguém a nada As pessoas têm sua liberdade de escolha Naturalmente E muito mais Elas têm a liberdade de se informar E de tomar decisões Com base em informações seguras Essa é a maior preocupação Recentemente eu postei aqui no meu canal Um vídeo do nosso amigo O Eduardo Litz Que é físico E também um grande pesquisador De teologia E outras áreas aí do conhecimento O objetivo foi simplesmente Falar sobre uma Infelizmente Uma distorção Que alguns têm feito Usando textos da escritora Ellen White Que para nós adventistas É muito especial Uma escritora inspirada E assim Usando textos Fora do contexto Dando a impressão De que ela Teria de alguma forma Recomendado Não vacinação Não uso de remédios Alopáticos Ou coisa parecida Então se você não assistiu ainda Está aqui no canal Vou deixar o link na descrição Para que você possa assistir Essa mini palestra Que o Lutz fez Explicando o contexto Ellen White Fala de ciência Da verdadeira ciência E no mesmo parágrafo Ela fala também Sobre saúde E alguns acabaram Entendendo que Ela estaria Condenando A prática O uso de vacinas Com base Numa falsa ciência Nada mais falso É essa ideia Se você ler Os parágrafos anteriores Desse texto Perceberá Que na verdade O assunto ali É bem outro Então por favor Assista esse vídeo Procure entender Ali o recado E evitemos Fazer com que Algumas pessoas Especialmente as que já morreram Não podem estar aqui Para se defender Evitemos fazer com que Algumas pessoas Escritores Autores Especialmente Ellen White Digam coisas Que não disseram Isso não é Intelectualmente honesto Isso pode levar pessoas Induzir pessoas ao erro E é uma coisa muito grave Mas Lizy Vamos começar do começo Então Quem sabe um vídeo Para arejar um pouco As ideias Deixar algumas coisas Mais claras também Mesmo que já tenha sido falado Mas nunca é demais Explicar Ou reexplicar Algumas coisas Ainda mais Quando a gente tem Uma especialista Para falar sobre isso A primeira pergunta aqui É a seguinte O que são vírus As pessoas confundem Bactéria Vírus Outros Infecciosos O que são vírus E como eles infectam Seus hospedeiros Ok Eu preparei uns slides Que eu acredito Que fica mais didático Eu sou professora E como boa professora Eu acho que o visual Faz com que a gente Assimile melhor As coisas Sem dúvida Então Por isso Para a gente falar Então Sobre esses Os menores Agentes Infecciosos Que nós temos Conhecimento A gente precisa entender Então Que o vírus Do latim Significa veneno Eles são Parasitas Intracelulares Obrigatórios Eles não são nem Considerados seres vivos Por quê? Porque eles não Têm um metabolismo próprio E quando eles Não estão infectando O seu hospedeiro Eles estão Num estado De latência Digamos assim É como se eles estivessem Mortos Então Eu costumo dizer Que os vírus São verdadeiros Piratas De células E então Para que eles Possam fazer As suas replicações Para que eles Façam cópias De si mesmos Eles precisam Infectar Uma célula Então eles Fazem como se fosse Realmente um ato De pirataria Eles Cercam ali O seu alvo Invadem Esse alvo Usam Toda a maquinaria Para produzir Material para si mesmo E depois Ele sai Fazendo muitos Estragos Então Tudo isso Frisando então Porque eles Não possuem Metabolismo próprio Diferente de Bactérias Protozoários Que possuem Uma célula Bonitinho ali Com as suas organelas E conseguem Produzir ali Todos os Materiais Necessários Para a manutenção Da sua vida Então os Vírus Não possuem Nenhum tipo De organela Fazendo com que ele Consiga Realmente Manter as suas Atividades Então Falando De estrutura Que atividades Que estruturas São essas Que os seres vivos Precisam ter Então aqui eu coloquei Uma imagenzinha De uma célula animal E ela é como se fosse Uma verdadeira fábrica Repleta ali De estruturas Que com funções Especializadas Cada uma Com um tipo de foco Aqui nós temos Por exemplo Aqui a mitocôndrias Que produzem as energias Ao centro temos O núcleo celular Com a formação genética O retículo endoplasmático Liso e rugoso Esses pontinhos aqui São os ribossomos Que nós vamos ver A importância já já Dentre outros E aqui então Ao lado eu coloquei A estrutura de um vírus Justamente para que nós Pudéssemos comparar A organização Desses dois tipos E aí o que a gente percebe O vírus Ele possui apenas Uma estrutura externa Formada por proteínas E uma camada lipídica E um material gerético Dentro com algumas Proteínas e enzimas Só isso Então ele não tem Mitocôndrias Ele não tem núcleo Ele não tem Complexos de Golgi Ele não consegue Nem ler O seu próprio código genético Não consegue ler A sua fita Digamos assim As informações Ele tem a receita Para produzir Tudo o que ele precisa Aqui nesse material genético Mas ele não tem As maquininhas Que leem Esse material E muito menos A mão de obra Os operários Para poder produzir O material que necessita Então por isso Que o vírus Ele é um parasita Intracelular obrigatório Como se fosse A gente fala muito Em filmes de zumbis O vírus é como se fosse Um zumbi Ele é um morto vivo Quando ele está fora Da sua célula Alvo Ele é como se fosse Um morto vivo Ele só tem atividade Considerada De um ser vivo Quando ele está infectando E aí ele consegue Usando a maquinaria Da célula Ler o seu material genético E produzir cópias De si mesmo Professor Alize Só uma perguntinha Que eu não resisto A célula Ela obviamente Nos revela Um design inteligente Absolutamente Nós que estudamos Esse assunto Você inclusive Faz parte Lidera Um grupo de estudos Criacionistas Na sua cidade Em Cascavel E eu também faço parte Da sociedade criacionista Brasileira E somos apaixonados Pela célula Pela vida Pelo design inteligente Agora O vírus Me parece Uma coisa Bem diabólica Então Só abrindo E fechando Daqui a pouquinho Um parênteses O que você pode dizer Sobre isso Então Tudo que a gente Afirma sobre isso Não deixa de ser Uma especulação Mas nós conseguimos Observar Que dentro Da estrutura Viva Dos seres vivos Todos eles Desde a Mais simples Bactéria Possuem A mesma organização Digamos assim Que a mesma digital Sabe Quando a gente Conhece a pintura De um artista Pela pincelada Pela textura Pelos seus traços Todos os seres Vivos Possuem No mínimo O seu Envoltório Um material genético E maquinaria O suficiente Para que ele Consiga Fazer reparos Fazer cópias De si mesmo Enfim E esses seres Vivos De uma forma Ou outra Eles estão Inseridos No ecossistema Nas cadeias Biológicas Então Nós temos Bactérias Decompositoras Nós temos Bactérias Que são Produtoras De Algumas Vitaminas Inclusive No nosso Intestino Então Nós percebemos Que nós temos Mesmo seres Celulares Unicelulares Uma única Celuazinha Sendo importante Para o mundo No geral Mas os Vírus De uma maneira Diferente Ele não Possui Todo esse Material Como se ele Fosse Literalmente Uma tentativa De se imitar Algo Uma cópia Fajuta Uma falsificação E ele não Possui Realmente A maquinaria Para que ele Possa ser vivo Então ele Age De forma Enganando A estratégia Dele É essa Então ele Engana Ele invade Ele induz A célula A produzir O que ele Quer E quando Ele termina O seu serviço Ele causa Grandes danos Prejuízo Na maioria Das vezes Acaba Levando A própria Célula A morte Eles não Estão associados A nenhum Fator Ambiental Nem positivo No sentido De integrar Outros seres Vivos Não faz Parte da Cadeia Alimentar Então como Mencionei Ele é algo A parte Ele é Literalmente Um intruso Digamos assim Cuja função É realmente Destruir A semelhança Dos vírus De computador Quem sabe Parece uma Estrutura Degenerada Usada Para causar Estragos Mesmo É isso Isso que nós Conseguimos Observar Em relação Aos vírus E justamente Os vírus De computador Recebem Esse nome Pensando Nos vírus Biológicos Porque eles Enganam Se não tivesse Esse engano Ele não conseguiria Atingir o objetivo Dele Então é induzir Ao erro Essa é a principal Função Desse tipo De Parasita Nós não podemos Nem dizer Que é um ser vivo Existe inclusive Uma grande Não existe Uniformidade De pensamento Porque ele não Está inserido Em nenhum dos Cinco reinos Ele é considerado Um organismo A parte Não vivo E continuando Aqui então Como é que Esses parasitas Esses piratas De células Infectam o hospedeiro Então como nós Vimos Os vírus Eles possuem Então Externamente Algumas proteínas Específicas Cada vírus Tem as suas proteínas Individuais É como se fossem As suas digitais E são essas proteínas Superficiais Aqui Que funcionam Como Uma verdadeira Um verdadeiro esquema De chave E fechadura Então para que o vírus Entre em uma determinada Célula Ele precisa Conseguir imitar O mais próximo possível A chave Que abre Aquela célula Então aí a gente Entra num termo De especificidade Vírus célula Cada vírus Tem uma especificidade Com células Diferente No caso Do coronavírus Ele é muito específico Com células Do trato respiratório Por isso que causa Grandes problemas Crônicos Relacionados A respiração E como é que funciona Essa questão De chave Fechadura Como é que é isso Isso aqui é Meramente ilustrativo Mas na superfície Das nossas células Nós temos Uma membrana Formada por lipídios E nesses lipídios Nós temos proteínas E açúcares E são Essas substâncias Aqui Com açúcares Específicos Que são as fechaduras Digamos assim E elas só vão abrir Só vão permitir A entrada De mecanismos Que consigam Se conectar Corretamente Que promovam Ali a ligação E aí então Elas abrem E o organismo Entra E a função do vírus É justamente essa Então eles têm Tantos ligantes E vão fazendo As suas tentativas E eles induzem A célula A pensar Que são Amigos Digamos assim E eles entram Dentro da célula Então aqui só mais uma imagem Da membrana Da decamada lipídica Que é a primeira barreira Da célula Que é o que faz com que Seja selecionado O que entra E sai da célula Aqui eu trouxe Para a gente entender A estrutura Do coronavírus Então externamente E internamente Um modelo 3D animado Então nós temos A principal proteína Que é a proteína spike Muito que tem sido Falado bastante A proteína M Nós temos também A proteína E No amarelinho Mais claro aqui Temos também Hemaglutinina Esterase São tudo Proteínas Enzimas Cadeias de açúcares Em cinza Nós temos O envelope lipídico Como se fosse a membrana Aqui né Desse vírus É o que protege Esse material Genético interno Mesmo no material interno No seu RNA No caso do coronavírus Ele tem um RNA Como material genético E nesse material genético Tem ainda uma proteína N E em roxo Que mais escuro Como se fosse Uma espiralzinha Aqui a gente tem O RNA viral Esse RNA É o códigozinho Que contém Todas as informações Desse vírus Desde A formação Proteína Spike As demais proteínas A quantidade Como é que é formada As suas estruturas E assim por diante Professor Alize Só pra Assim Quem sabe Em uma Um parágrafo Curto Não sei se está Na sua apresentação Mais pra frente Mas assim Qual é a diferença Entre DNA e RNA A gente ouve falar muito Em DNA Que é o código da vida Mas tem também O RNA E o vírus Não tem DNA Ele tem RNA Como é que você De forma bem simples Para os nossos amigos Ok Então Essas fitas aqui Elas são formadas Por letrinhas T A G Certo No caso De DNA Ácido Desoxirribonucleico E Temos o RNA Ácido Ribonucleico O que vai diferir Um do outro É uma A presença De uma hidroxila A mais No caso do DNA Ele tem a letrinha T E no RNA Ele não vai ter o T Ele vai ter o U Tem o A Tem Eu vou fazer até aqui O contrário Pra que já fique certinho E Essas Letrinhas Elas se ligam Aos seus pares De forma oposta No caso do DNA Ele é uma dupla fita Espiralzinha aqui Gente Eu não tenho Eu tô fazendo com mouse aqui Então me desculpem Por não ter Uma coordenação motora Tão boa Ótimo Mas assim Então o que que acontece Eles vão se ligando O que tem A de um lado Se liga com o que tem T do outro E assim por diante Então Nosso código da vida São uma sequência específica De letras T, A, G, C Pode repetir T, T, A, A Enfim As combinações São infinitas E são o que fazem A gente ser único E assim por diante Então Eles vão se ligando No caso do RNA Ele é uma fita única Ele não tem ligação Ele é só uma Fita única Com essas letrinhas Tá? Como a gente vê aqui Olha, é uma fita única Ela tá torcida Mas ela é Uma única fita Com uma sequência De letrinhas Que vai ser lida E a maneira como ela vai ser lida Eu vou abordar já já Tá? Então só pra ficar bem claro DNA e RNA Nada mais são Do que uma sequência De letrinhas Essas letrinhas A gente chama de nucleotídeos Né? Que contém aí A sequência De O código da nossa vida Né? Se o nosso cabelo é branco Preto A cor da pele Se eu vou ter doenças cardíacas Ou não E assim por diante Ok, obrigado De nada E seguindo aqui Então Como é que ela vai infectar Então, né? Como é que ela Ela se replica Como eu falei anteriormente A célula Possui uma maquinaria Muito importante Com estruturas específicas Então Se o vírus Ele já possui o código Ele precisa de um leitor Como se fosse um fax Onde ele vai passar ali O material genético dele É um leitor especial Né? Digamos assim E esse código Ele tem que ser lido E depois de lido Ele Esse material Ele vai ser encaminhado Para os operários Digamos assim Produzirem O que tiverem que produzir Então Olha lá Um esqueminha Então Primeiramente O vírus Ele vai É Apresentar O seu antígeno Que é O seu ligante Né? Sua proteína ali Específica No caso do coronavírus Em especial A gente tem ali Proteína SPAC Proteína M Né? O receptor Da célula humana Né? Que tem sido relacionado Digamos assim A porta de entrada Seria Essa enzima AC2 AC2 Não sei como se pronuncia E aí A partir do momento Que ela apresenta E aciona Aí a entrada Ela Consegue então Romper Né? O seu Envoltório Lipídico E libera O seu código Percebam então Uma única fita Libera o seu RNA Viral Né? E esse RNA Vai ser Lido Por quem? Por partículas Por organelas Especiais Chamadas de ribossomos Eu trouxe aqui Pra gente entender Então como eu disse O material genético Ele é composto Por letrinhas Cada três letras Dessas Correspondem A um aminoácido E uma sequência De aminoácidos Vai fazer Uma proteína Então quando a gente Fala de proteína São sequências De aminoácidos Né? Substâncias Aí Que vão Orientar Aí Todos os códigos Dos seres vivos Então a cada três letrinhas Eu produzo um aminoácido E conjunto de aminoácidos Proteínas E aí o que que acontece Então? O ribossomo Ele tem duas partes Realmente como se fosse Um leitor E essa fita Passa bem ao meio E a cada três letrinhas Ele vai trazendo Então Os aminoácidos Específicos E quando a proteína Vai ficando pronta Um RNA transportador Leve esses aminoácidos Né? Desculpa O RNA transportador Traz os aminoácidos Aqui quando esse aminoácido Proteína está pronto Ela vai Induzir o que que Precisa ser feito Né? Ela vai Induzir ali Os operários Passa produzir Em tudo que tiver Que ser produzido Então a partir desse momento Que eu tenho já As proteínas Produzidas A célula Começa então A fazer a montagem Né? Das partes Que foram produzidas Esse vírus Então é encapsulado E é liberado E aí nós temos Lembrando que Várias cópias Desse material São feitas De uma única vez Então de uma única célula Infectado Vários outros Vírus São liberados Para promover Um grande estrago Nos indivíduos Né? Aí Deixa eu Interromper aqui Momentaneamente Para a gente Continuar a nossa conversa Então nós vimos Que esses vírus São parasitas Intracelulares Obrigatórios Eles sequestram Material As organelas Da célula Para fazer cópias De si mesmo Rondem E fazem Um grande estrago Né? Em relação A isso ainda O pessoal Às vezes Pergunta Por que Que a gente Tem visto Aí O surgimento De variantes Por que Que nós Temos visto Tantas mutações Entre os Entre os Vírus, né? Por exemplo Nós Nós humanos Também temos Materiais genéticos E não vemos Novas versões De nós mesmos Andando por aí Né? Nós não vemos Aí Por quê? O que será Que diferencia Isso, né? Então a primeira Questão que a gente Tem que entender De novo Puxando a sardinha Para a complexidade Da vida humana E não só Nós humanos Mas da vida Como um todo Os seres vivos Num geral Eles apresentam Um mecanismo De reparo Muito bem feito Como o computador Também, né? O computador Também tem ali Os seus mecanismos De reparo E são feitas Atualizações Constantemente, né? Então o que acontece É que o vírus Ele não tem O vírus Não tem O sistema De reparo Então a partir Do momento Em que ele Começa a se reproduzir 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 Vão havendo Pequenas falhas Trocam-se Algumas daquelas Letrinhas E aí o vírus Muda E essas mudanças Alteram ali A sua conformação E aí nós temos Então agora Novas variantes Então as variantes São originadas De falhas Na replicação Isso Não necessariamente Que seja A palavra certa Seja falha Mas algum estímulo Fez com que houvesse Uma alteração Alterações No seu material genético E eu vou Mostrar aqui Novamente Pra gente Continuar Aqui com Porque agora Nesse momento O que tem Preocupado as pessoas Realmente são as novas Variantes Exatamente Enfim Nós temos agora As vacinas Pra uma Outra cepa Mas e agora Com essas novas variantes O que acontece Como elas acontecem Então é a preocupação Das pessoas agora Exatamente Então o que acontece Nós temos aqui Uma sequência específica E num determinado momento Por algum fator Uma dessas letrinhas Não precisam ser todas Basta uma delas Mudar Por exemplo Digamos que aqui Fosse uma letra A Por exemplo De adenina Se essa adenina Fosse trocada Ou substituída Por uma citosina Uma simples alteração Dessa pode promover Alterações Na conformação Aqui Nas estruturas De um vírus original Isso aqui é uma adaptação Que eu fiz rapidamente Só pra ficar mais didático Então digamos aqui Que eu tenho um vírus original Com receptores aqui Ilustrados aqui Em vermelho e cinza Tá Então as cópias Que estão acontecendo É pra esse vírus Com a alteração De uma dessas Bases nucleotídicas Aqui Agora Nas minhas cópias Eu tenho uma variante Olha só Em uma das Proteínas Das cadeias proteicas Ali que ficam Na parte externa Dos antígenos Desse vírus Onde era vermelhinho Olha lá Ficou azul Isso é meramente Ilustrativo Só pra gente entender Que houve uma alteração E o que que acontece Acontece que Mesmo os indivíduos Que tiveram A covid Anteriormente Produziram anticorpos Pra essa Pra esse vírus Pra essa cepa Original O que que acontece Com essa mudança Os anticorpos Não vão conseguir Bloquear perfeitamente Isso aqui Eu vou mostrar Como é que isso acontece Tá Quando a gente entende O processo de vacinação De imunização A gente vai conseguir Deixar bem claro Por que que as variantes São entre aspas Um problema Por que que a vacinação É sim Uma Uma ferramenta Importante Né Pensando aí Na imunidade Da maioria das pessoas Então olha só Como é que funciona A imunidade Então um determinado Microorganismo Ele Nós temos Barreiras inatas Ou seja Barreiras prontas Como as nossas células Epiteliais Nós temos ali Algumas Células Sanguíneas As células brancas Que fazem Fagocitose Que englobam Essas partículas Estranhas Etc Certo E em poucas horas Essas são as barreiras Mais importantes Que nós temos Células natural killers Interleucinas E assim por diante Quando um estímulo Um agente Ele fica Ele continua sendo apresentado Várias vezes No caso do vírus Porque ele começa a se replicar E aí O antígeno Que é a Superfície dele As proteínas da superfície dele Continuam sendo apresentadas O nosso corpo Ele vai induzir A produção de anticorpos Como? Através de linfócitos B E linfócitos T Os linfócitos T Eles são Como se fosse um feedback Para os linfócitos B Vão ajudar eles a amadurecerem Os linfócitos T Podem produzir Substâncias químicas Que rompem Inclusive a barreira De alguns micro-organismos Como se fosse uma bomba Uma dinamite Ele é É top o negócio aqui O nosso sistema imune Realmente foi planejado Assim minuciosamente Para ser efetivo E aí O nosso corpo Produz anticorpos Mas é baseado Na especificidade Daquelas Daquela superfície Que o nosso corpo Está entrando em contato São essas superfícies Que vão induzir A produção de anticorpos Certo? Então o que acontece Acontece que Na imunização O nosso corpo Ele vai pegar De uma maneira Bem simplista É como se ele pegasse Uma foto do inimigo Procurado E ele vai espalhar Isso aqui Para todos os agentes De defesa E vai fazer Com que eles Produzam anticorpos Quando vocês virem Esse indivíduo aqui Detonem com ele E produzem em massa Um grande exército Aqui Com uma memória Para esse cara aqui Para essa Para esse antígeno Específico E o problema Acho que eu mudei A posição do meu slide Só um segundo Desculpa E o problema É que Quando Eu adquiro Essa imunidade Ou por vacina Ou natural Esses anticorpos Eles funcionam Bloqueando Essas entradas Então ele não consegue Aderir a célula Ele vai bloquear Todas as entradas Mas a partir do momento Em que O vírus Continua circulando Na população Ele continua Se replicando E a gente tem que entender Que quanto mais cópias O vírus faz dele mesmo Mais alterações Ele sofre E quanto mais alterações Os anticorpos Que foram produzidos Eles vão começar A não ser eficientes Vão deixar partes Livres Para que elas se conectem A célula E continuem causando danos Alguns anticorpos Eles são muito Específicos Né E Acabam Mesmo que a célula Ainda consiga entrar E fazer algumas cópias Ela acaba não tendo Um efeito tão expressivo Mas isso vai variar Com o tipo de mutação Que está acontecendo Quanto mais ligantes Ficarem Expostos Né E menos Os anticorpos Fizerem efeito Maior vai ser o estrago E o que a gente tem visto É justamente isso Que as variantes Elas estão conseguindo Driblar esses anticorpos Então a célula O vírus Ele fica com Superfícies livres Para atacar novamente Os organismos Mas Professora Se a gente Tem esse mecanismo Natural de defesa Porque com o tempo O nosso sistema De defesa O sistema imunológico Vai identificando Esses agentes agressores Né Isso Invasores E vai desenvolvendo anticorpos Contra isso Então Por que que existe Para que vacina Qual a importância Da vacina Nesse processo Então Para a gente entender Como funciona Essa questão Da imunização Como é que o nosso corpo Vai se preparar E produzir anticorpos Quanto um agente específico É como se o nosso corpo Espalhasse Uma foto Digamos assim Né Falando de uma maneira Bem simplista Né Ele vai disseminar Informação Ó Quando vocês virem Esse cara aqui É contra eles Que vocês vão Lutar Digamos assim Né Vão destruir Esse inimigo Enfim É assim que funciona Só que no caso Ao invés de ser uma foto São Proteínas Né Específicas Que a gente chama De antígenos Então Ele mostra Esse antígeno A célula de defesa Ela vai Mostrar isso Então Vai induzir Os glóbulos brancos A produzirem Um anticorpo Contra Por exemplo A proteína spike Né Digamos assim E o nosso corpo Vai ter então Mecanismos Para driblar Para neutralizar Esse vírus Então O anticorpo Ele vai se ligar A cada uma É como se ele fosse Uma luvinha Sabe Então ele vai Ele vai se conectar Em cada uma Dessas proteínas De superfície Aqui do vírus E vai falar Assim ó Aqui não Aqui você não entra E vai bloquear Vai neutralizar Esse vírus Então não importa Para que lado Ele tente ir Né Ele não vai conseguir Mostrar os seus antígenos Para nenhuma outra célula E não vai conseguir Se replicar Obviamente Aí ele acaba sendo Marcado As células T Podem então agir Também Com o processo De indução De morte Né E entre outras células Também nós temos As natural killers Né E assim por diante Né Aí Para a gente entender Também um pouquinho Mais sobre esse esquema A importância Da imunidade Por que que a vacina É importante Já que o nosso corpo Produz aquele tipo De anticorpo Por que que a gente Precisa se vacinar Né Então primeiro Por que Deixa eu voltar aqui Primeiro por que Eu tenho Tipos de vírus Diferentes Deixa eu ver aqui Cadê meus vírus Diferentes Aqui Eu tenho vírus Diferentes Certo Então o meu corpo Vai produzir anticorpos Para o vírus Que eu entrei em contato Se eu não entrei em contato Por exemplo Com essa variante Eu não tenho anticorpos Contra essa variante Mas a vacina Ela produz Anticorpos Com uma abrangência Maior Ela como se eu tivesse Um escudo maior Mais amplo Então quando eu tomo a vacina Eu englobo Não só o vírus original Mas também Uma série de possíveis Variantes Com uma conformidade Ali semelhante Então Eu não preciso Entrar em contato Com o agente Para que eu possa Ter imunidade Contra ele Então a vacina Ela dá uma proteção Mais ampla Aquele agente Infeccioso Então essa é a primeira Primeira vantagem Da vacina Professora Antes de você ir para a segunda Ou as demais vantagens É bom lembrar Que o mesmo Deus Que nos deu Inteligência Para colocar em prática Os remédios naturais Um estilo de vida saudável É o Deus também Que concedeu inteligência Aos cientistas Aos pesquisadores Para desenvolver recursos Afim de amenizar Um pouco do nosso sofrimento Aqui neste mundo de pecado Então uma coisa Não exclui a outra É importante Cuidar da imunidade natural Sem dúvida Seguir no estilo de vida saudável Que foi prescrito por Deus Na Bíblia Na revelação Agora Não precisamos também Abrir mão Dos recursos Que foram desenvolvidos Pela boa ciência Aqui é bom também Destacar sempre isso A boa ciência Que foi permitida por Deus Aliás Estamos usando agora Aqui a internet Para levar avante Essa mensagem A internet Ela surgiu Uma descoberta tecnológica Oriunda De uma boa ciência Com certeza Do próprio cálculo Que foi lá atrás Descoberto por Newton Leibniz Então Não podemos negar As benesses As vantagens Da boa ciência Da tecnologia Inclusive No que diz respeito A produção de vacinas Depois vamos tratar De algumas fake news Também nessa área Sim Então isso é bem importante Nós como cristãos Pesquisadores cristãos Nós entendemos Então que Deus nos deu Dons Diferenciados Nós temos pesquisadores Nas mais diversas áreas E os cientistas Têm trabalhado arduamente Para que Nós tenhamos Uma maneira De diminuir A mortalidade Entre as pessoas O objetivo é esse Salvar vidas Minimizar os danos Nós temos Essas duas possibilidades Diminuir as mortes Diminuir os danos Da maioria das pessoas Imagina Imagina O mundo As pessoas Hoje sem anestesia Por exemplo Imagina A anestesia Ela tem Alguns riscos Todo procedimento Certamente Cúrgico Intervenção De alguma forma Médica Tem seus riscos Mas os benefícios São muito maiores Então imaginem As pessoas Recusando O uso da Da anestesia Hoje em dia Exatamente E não somente Isso Mas em relação A Digamos assim No todo A gente tem que entender Que Cada organismo Ele é único E como a gente viu ali Os antígenos Os anticorpos Eles são específicos Então Tudo que é feito O ideal seria Eles pegarem Uma amostra Do meu sangue Viziane E fazer anticorpos Específicos Para o meu organismo Mas imagina No mundo Com tantos bilhões 7 bilhões De pessoas Eles Terem tempo Hábil Para gerar Anticorpos Específicos Para cada Indivíduo Isso é Impossível Hoje Com a tecnologia Isso é impossível Então o que eles Precisam fazer Eles precisam Otimizar Os anticorpos De uma maneira Que ele seja Efetivo Para a maioria Isso que nós temos Que deixar bem claro A palavra certa É maioria A maioria das pessoas Vai ser muito beneficiada Pelas vacinas Muito Certo? Uma pessoa Ou outra Vai ter sim Algum efeito Colateral Mais expressivo E mesmo assim Conforme estão sendo Reportados esses efeitos Os cientistas Estão trabalhando E corrigindo daqui Corrigindo dali E eu acredito Que com o passar do tempo Nós teremos Vacinas cada vez mais Específicas E com menores Efeitos colaterais Isso é questão De saúde pública Né Liz E eu vou Altruísmo também De cidadania De saúde pública De altruísmo Sem dúvida Eu quero recomendar Também para os nossos amigos Um vídeo que está Em meu canal Em que eu entrevistei Ali dois médicos Que também tem pesquisado Bastante o assunto E eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo Também o link Para esse bate-papo Em que eles fazem Ponderações a respeito Disso também O que é saúde pública Em que você lida Com as massas O público mais amplo E saúde do indivíduo Aí é outra questão É diferente E é o que A professora Liz Está explicando Aqui agora A vacinação Lida com a saúde pública Mas graças a Deus Os percentuais De intercorrências Tem sido bem baixos Muito baixos Comelhantes A das vacinas clássicas Que ninguém mais Coloca em discussão Exatamente Então assim Só para a gente lembrar Fala-se muito De efeitos Colaterais Etc Como eu mostrei Vamos mostrar aqui de novo Para que sejam Produzido anticorpos Eu tenho que mostrar Eu tenho que Colocar Espalhar Digamos assim O antígeno Que é uma parte Do agente estranho E isso vai mobilizar Células Com resposta Imunológica O simples fato De a gente ter Um aumento Dessas células Ele faz com que O nosso corpo Às vezes tenha febre Que haja aí Uma sensibilização No sentido De deixar a gente Às vezes Aquela sensação De cansaço Isso tudo É simplesmente Também Algo fantástico E de Deus Para mostrar Algo não está certo No seu corpo Tem algum agente estranho Promovendo aí Uma alteração Então Isso é normal Toda vez Que tomamos Uma vacina É normal Haverem Pequenas Manifestações De processo De resposta Imune Então febre Dor local Cansaço Às vezes Tosse Espirro Isso é normal Além desses fatores Outras reações Tipo dor de cabeça Isso também é normal Outras reações Podem surgir Porque cada corpo É específico Às vezes Pode ser que a pessoa Tenha alergia A algum Algum componente E assim por diante Pode manifestar Uma resposta Um pouco diferente E aí ela precisa Procurar um médico Então estar de olho Em sintomas É importante Se você sentiu Alguma coisa diferente Procura um médico Procura ele Investigar E sempre tem um jeito De você minimizar Esses efeitos Então Consultar Ao médico Vai também Direcionar Uma melhora Para aqueles Que apresentam Os efeitos Colaterais Um pouco Diferentes Daquilo que é esperado E falando sobre Imunidade de rebanho Que é Algo bem importante Que eu gostaria Muito de frisar Pensando aí Nas barbaridades Que nós temos ouvido Sobre a vacina E pensando também Na quantidade De variantes Que estão surgindo A gente tem que entender Que o número De variantes O número De mortes A circulação Do vírus Ela só vai minimizar Quando nós atingirmos Esse termo aqui Imunidade de rebanho Imunidade coletiva Então olha só O primeiro esqueminha Aqui então Nós temos em azul Indivíduos saudáveis Sem terem recebido Vacina Ou nem tido Contato com o vírus Em amarelo Nós temos indivíduos Que já estão imunizados E estão saudáveis Ou seja Imunizado Ou por vacina Ou por imunidade Biológica Mesmo ali Por ter tido Contato com o vírus E em vermelho Nós temos a pessoa Doente Ela não está imunizada Está doente E está transmitindo A doença Quando a população A maioria dessa população Não foi imunizada Nunca nem viu esse vírus Como foi no início Da pandemia O que que acontece Pouquíssimas pessoas Tendo contágio Elas são capazes De espalhar O vírus Disseminar esse vírus De forma rápida E causando Um grande estrago Por quê? Porque o sistema de saúde Não consegue dar conta De tantos doentes Ao mesmo tempo Alguns deles Inclusive Talvez nem tivessem A forma tão grave Precisasse ali um pouco De oxigênio Mas conseguiria Ter uma sobrevida Tranquila ali Caso recebesse atendimento E o que acontece É que como tem Tantas pessoas hospitalizadas A pessoa que às vezes Precisava do oxigênio E não teria Maiores complicações Não recebe E aí acaba indo Ao óbito Então Nós vemos aí Uma grande disseminação Quando Algumas Poucas pessoas Nós temos aqui Inseridas Que foram contraindo a doença Ou foram se imunizando Já estão inseridas Na população Nós percebemos Que A doença Ainda se espalha Mas Existe aí Um número Maior De pessoas Que conseguem Entre aspas Driblar A disseminação Desse vírus Certo E agora Quando nós Entendemos Que a maioria Das pessoas E quando a gente Fala maioria Nós temos que pensar De 60 A 70% Da população Imunizada O que que acontece Olha aqui A transmissão Digamos que Essa pessoa Está doente Ela não consegue transmitir Nem pra essa Nem pra essa Nem pra essa Porque já tem Então elas não vão Espalhar o vírus E o vírus Que estava nessa pessoa Entre aspas Vai dar o seu ciclo ali E ele vai morrer Ele não vai circular mais Se o vírus Não está circulando Ele não está se reproduzindo Se ele não está se reproduzindo Eu não tenho O surgimento De novas variantes Então Nós temos que entender Que não adianta Algumas pessoas Se vacinarem E outras não E continuarem circulando Digamos assim Eu não quero me vacinar Mas eu continuo saindo de casa Eu não uso minha máscara Não tenho distanciamento social Eu estou sendo um vetor De vírus Eu estou sendo responsável Por fazer com que o vírus Encontre um hospedeiro E continue circulando Continue se replicando E possivelmente aí Favorecendo O surgimento De novas variantes Professora Uma observação E uma pergunta A primeira é que Então Pelo que eu vejo aqui Nessa sua explicação Bem didática Profissional Vacinação É uma questão De solidariedade Também Exato E segundo Por que uma pessoa Que já foi Já pegou a doença Já tem então A sua imunidade natural Por que é interessante Que ela também Seja vacinada Então Como eu mencionei Anteriormente A imunidade Por contato A imunidade natural Ela é específica Para aquele vírus Que ela entrou em contato Ok Certo? Então ele entrou em contato Com esse tipo de variante Que digamos assim Ah, eu tive Peguei o coronavírus Da variante alfa Mas agora Nós já temos aí Variante beta Gama Delta As mais importantes As de mais risco Então o que acontece Se eu pegar Por exemplo A variante delta Os anticorpos Que eu tenho Não são específicos Para essa variante Certo? Então a chance De eu manifestar Sintomas Um pouco mais sérios São maiores Embora Mesmo A pessoa que desenvolveu A doença Se ela teve sintomas Bem fortes Isso é algo interessante Também Quem teve a covid Com sintomas Bem graves A imunidade Dessa pessoa Ela é mais forte Do que a pessoa Que teve a covid Com sintomas mais leves Então a chance De ela ter uma imunidade Muito mais robusta É maior Então Digamos assim Tem que ter alguma vantagem Né? A pessoa que teve Esses sintomas Mais fortes Que realmente Ficou muito debilitada Tem um sistema imune Um pouco mais forte Do que a que pegou O coronavírus Nos sintomas mais leves Então Qual a importância Da vacina? Porque a vacina Abrange uma quantidade Maior de variantes Não significa Que ela bloqueie Completamente Eu vou voltar Para aquela imagenzinha Eu acho que fica Bem interessante Não significa Que ela vai conseguir Bloquear, por exemplo Todos os ligantes Digamos que O que a gente tem visto Que a vacina da Pfizer Por exemplo Que é a que É a mais promissora Ela consiga bloquear Quase todos os ligantes Fique só um aqui Então Mesmo que ela Não bloqueie Que ela não inative 100% o vírus O efeito Desse vírus No corpo Ele vai ser Mais ameno Vai ser bem menor Do que se ele Tivesse com todos Os seus ligantes livres Então Quando a gente Se vacina Mesmo que a vacina Não tenha Poder para bloquear O vírus Por completo Inativá-lo 100% Ele vai minimizar O efeito Desse vírus No corpo Ou seja Vai evitar Que a pessoa Tenha quadros graves Eu vá Até a mesma morte Então Por isso A importância Da vacina E é por isso Que a vacina Está tendo Atualizações Doses E a gente Não deve Ficar Com pensamentos Duvidosos Porque a vacina Tem sido atualizada O tempo todo É igual O nosso celular É igual O nosso computador O tempo todo Não surgem Atualizações Surgem Elas são importantes Porque Quanto maiores As atualizações Maior é o escudo De proteção Contra as novas variantes Então quando eu me vacino Quando a minha carteira De vacinação Está em dia Quando eu tomo ali As doses Não adianta tomar uma dose E não tomar a segunda dose Certo? Então eu tenho que fazer O passo a passo Certinho E aí Cuidar da minha alimentação Praticar exercícios físicos Tudo isso Fazer tudo que está Ao meu alcance E aí Um dos remédios naturais Também muito importantes É a confiança em Deus Nós precisamos entender Que a nossa vida É mantida por Deus Nós temos visto Que algumas situações Parece que fogem Do controle Parece que a pessoa Que tinha tudo Para nem sentir Sintomas virais Expressivos Às vezes a pessoa Pega o vírus Vai para a coma E dois tocos A pessoa infelizmente Vem a óbito Pessoas improváveis Novas Sem comorbidades Outras pessoas Que eu conheço Que tinham Uma série de comorbidades Praticamente todos Os O checklist Dos fatores de comorbidades Que são prejudiciais Fatores que agravam O coronavírus Parece que a pessoa Tinha todos Foi para a intubação E voltou Então nós temos Que entender que Não existe uma regra E por que Que não é tudo Absoluto Porque não é só ciência Nós temos o fator Deus também Nós temos que entender Que Deus tem propósitos Que Deus às vezes Permite algumas coisas Mesmo que nós Não entendamos Então algumas pessoas Deus tem permitido Descansar Outras pessoas Deus tem permitido Passar pela covid E continuam firmes E essas respostas Nós vamos ter no céu Enquanto a gente Não tem essas respostas A gente faz a nossa parte A gente se cuida Porque quando eu me cuido Quando eu tomo A minha vacina Quando eu fortaleço Meu corpo Eu estou impedindo Que o vírus circule E impedindo Que talvez alguém Possa ir para o internamento E vir a falecer Porque eu fui um vetor Por exemplo Ok Acho que Está mais do que claro O processo Se você depois quiser Voltar o vídeo Assistir de novo É uma aula bem legal Que não só revela A necessidade de cuidado Mas também Revela os mecanismos Da vida Como as coisas funcionam Aquilo que eu disse Lá no começo Que encanta Tanto ali Os criacionistas Aqueles que estudam A biologia Mas Lise Lamentavelmente Apesar de nós Temos tanta informação Útil E De boa De boa procedência A disposição As pessoas Muitas vezes Baseiam mais A opinião delas Em videozinhos Na internet Em mensagens Lá no Whatsapp Da família Essas coisas aí Você tem analisado Acompanhado Esse assunto Já há algum tempo Quais as principais Uma bênção Uma bênção Única Até a ver Uma nova Atualização E Mais absurdas Possíveis Eu até recebi Um vídeo De um amigo De uma pessoa Não a conheço Pessoalmente Mas ele fez o teste Com a mãe dele Ela tomou a vacina Ele pegou uma colher Colocou lá no braço E colou Aí eu falei assim Amigo Pede para ela Lavar o braço Com sabonete Para ver se acontece O mesmo depois Estava suadinha A mãe dele Então a pele Ela realmente Acabou aderindo um pouco Mas a gente tem que pensar Um pouco assim De forma mais racional E cética Quando eu comecei A ouvir essa conversa Eu pensei Uma dose tão pequena De líquido Contendo talvez Algumas partículas Nanopartículas Nanopartículas De gerar um campo magnético Tão intenso A ponto de aderir A algum metal na pele Não faz sentido Gente É só estudar um pouquinho De física Para entender Que não tem como Como funciona Exatamente Então Pega um ímã de geladeira Ou qualquer um ímã Pequeno Para você ver Se consegue segurar Alguma peça Como uma colher Por exemplo Não faz sentido Esse tipo de coisa Exatamente Então o que a gente vê Assim Que Deus nos deu Sabedoria Nos deu inteligência Nos deu Somos seres pensantes Racionais Algo que eu admiro Bastante Por exemplo No caso De Daniel E seus amigos Eles eram cristãos E foram colocados No meio Completamente pagão Mas no meio Em que eles estavam Eles foram reconhecidos Por terem sabedoria E se destacarem Por sua inteligência O que eu temo É que muitas vezes Os cristãos Têm sido taxados Como um povo Ignorante E por quê? Porque Não se informam Hoje em dia Tá tão fácil Só fazer isso aqui Eu vi na net Se tá na net Eu acredito Eu assisti um videozinho ali Mudou a minha forma de pensar Um vídeo de talvez Cinco minutos Dez minutos que seja Então a forma de pensar dele Era um tanto frágil Para que uma mínima evidência Dessa mudasse completamente Nós temos que realmente Pesquisar mais Buscar fontes de informação Mais seguras Para embasar nossas Nossas crenças E como um povo de Deus Nós temos um testemunho A dar ao mundo Nós somos pessoas inteligentes E Deus é a fonte Da nossa sabedoria Então Que tipo de testemunho Nós estamos dando Para o mundo aí fora Que os cristãos São ignorantes Que os cristãos São antivacinas Que os cristãos Acreditam em falácias Que vacinas contêm Parte de fetos De pessoas abortadas São realmente absurdos Tremendos Indizíveis E essa história aí Dos fetos O pessoal sempre Reproduce essa ideia Você Me acusaram Até eu publiquei Quando eu publiquei Esse vídeo do Eduardo Litz Sobre As formas Indevidas Como tem sido usados Textos Ellen White Para provar uma coisa Que ela nunca falou Alguém disse assim Ah, então você pastor Concorda com o uso De fetos em vacinas Veja Umas acusações assim Tão estranhas Explica pra gente também Essa questão Professora Então O que nós temos É que Alguns tipos de vacinas Elas são produzidas Em embriões De aves Por exemplo Então Em aves É como se fosse Da mesma maneira Como nós usamos Os animais Para testar qualquer tipo Nós usamos ratos Nós usamos Camundongos Especificamente Por serem mais rápidos De reprodução As vacinas As vacinas Elas são injetadas Nas aves Enquanto elas estão Dentro do ovo Para que elas Produzam os anticorpos Como a gente viu O anticorpo Ele é produzido Por células específicas Então eu tenho que ter Células Para produzir anticorpo Mas isso São produzidos Em animais E não são todas Isso é um tipo De vacina É uma das maneiras E isso são Em aves Um dos tipos Agora em humanos Isso é completamente Terminantemente Proibido Pelo código de ética Certo? Então nós não temos Fetos Envolvidos Na produção de vacinas Não temos Aborto Isso não tem Nada Que ver Com a produção Vacinal E que outras Fake news Além de fake news Algumas Desinformações Como por exemplo Ah, eu não vou tomar Uma vacina Que foi produzida Em tão pouco tempo Primeiro lugar Nunca Na história da humanidade Foi necessário Uma força-tarefa Tão grande Tão ampla Como agora Cientistas De laboratórios Importantíssimos Avançadíssimos Em todo o planeta Lutando em tempo recorde Claro que Ela foi feita Rapidamente Mas a opção Seria deixar morrer Mais pessoas Esperar até Que 5, 10 anos De testes Fossem feitos Para que então Nós tivéssemos Uma vacina segura Em 10 anos Quanta gente ia morrer Na verdade A maioria da redução Populacional Não estou dizendo aqui Que não haja Talvez entidades Que se preocupem com isso Nos bastidores Não estou negando Isso aí Mas Se quisessem Realmente reduzir A população mundial Era não fazer nada Com certeza A melhor ação Era deixar o vírus No braço Milhões e milhões Iam morrer Em pouco tempo Por causa dessa vacina E nós tivemos E nós tivemos evidências Disso Na verdade As evidências Que temos agora De que lugares Países Que estão vacinando Estados De forma massiva Como explicou A professora Lise 60, 70% Da população Estão tendo sim Redução significativa Isso Os números Estão dizendo Do número De novos contágios Então você tem que perceber Observar Veja as UTIs As UTIs Que estavam antes Cheias Com pessoas Infectadas Estão agora Sendo novamente Enchidas Digamos assim Por pessoas Que estão sofrendo Das Efeitos pós-Covid Efeitos pós-Covid Exatamente Então Então E é importante A gente entender também Que até é bom Você ter tocado Nesse assunto Que algumas pessoas Falam assim Ah tá Vamos olhar para Israel Ah Israel Estava se vangloriando Por ter vacinado Em massa Sua população Mas agora As novas variantes Estão voltando Tem sido relatado Novos estágios Novos Confirmações De que o vírus Está entrando Novamente no país Agora A questão de O vírus Estar Sendo transmitido Dentro do país Não significa Que as pessoas Estão pegando o vírus Estão morrendo Então Isso eu acho Bem importante Então Primeiro que A taxa de transmissão Do vírus Em Israel Continua bem baixa Estamos vendo Os vírus estão As variantes Estão conseguindo Entrar ali Mas é mínima A taxa de Disseminação Do vírus Dessas novas variantes E mesmo as pessoas Que estão adquirindo Estão bem Então É isso que a gente Tem que entender As variantes Enquanto O mundo Não tiver Vacinado Porque nós somos Globalizados Então Hoje não basta Vacinar um país A não ser que Esse país Feche fronteira 100% Isso não existe Nós não podemos Fazer isso Então Israel Por exemplo É um grande Tem como um grande Exemplo De postura De altruísmo De coletividade Então A maioria da população Já está bem Está desfrutando De uma vida diferente Porque a população Se vacinou E agora Mesmo com as variantes Sendo introduzidas As pessoas As que estão adquirindo Estão tendo sintomas leves Estão Não adiantou nada Está vendo Exatamente Mas não vai ver As implicações Daquela notícia Exato E aí Como você mencionou Essa questão Dos efeitos Pós-Covid Algumas pessoas Que estão falando Prefiro não tomar vacina Prefiro ter É adquirir a imunidade natural Então O que que acontece Se eu escolho Desenvolver a imunidade natural Eu tenho que entender Que Alguns não vão tomar No vacina Que estão com medo De coágulo O coronavírus Também dá efeito De coágulo E está dando efeito Pós O período de incubação Dois Três meses Depois estão pessoas Os hospitais Estão literalmente cheios Pessoas com Doenças cardíacas Com lapsos de memória Entre outras sequelas Então Adquirir o vírus Hoje Ainda tem sido Pior Do que os efeitos Que as vacinas Em uma ou outra pessoa Um efeito diferenciado Que possa ter Em uma ou outra pessoa Uma pergunta Mais pessoal Assim A gente comentava Conversava sobre esse assunto E você disse Que estava ainda analisando Estudando Talvez a possibilidade Até de adiar um pouco A sua própria vacinação Eu já tomei também Eu acabei tomando A vacina da Pfizer Já faz quase um mês Graças a Deus Estou bem Não tive nem reações Aí Efeitos colaterais Minha esposa também Tomou a mesma vacina Está tudo bem E você tomou Da Janssen O que que te fez Mudar de ideia Lise E afinal de contas Tomar já a vacina E pronto Então Justamente pensando Nas vacinas Estarem ainda sendo Atualizadas E etc A minha ideia Era esperar Para que eu pegasse Uma versão mais atualizada Mas quando a gente Entende essa questão Do coletivo Eu comecei a pensar Eu estou sendo um vetor Eu estou sendo um vetor Para minha família Para os meus amigos Para os meus colegas De trabalho Eu dizia Não, mas eu não tenho Comorbidade Se eu pegar o vírus Eu não vou ter Grandes implicações Isso eu achando E eu cheguei No momento Onde agora Que nós estamos vendo Estou acompanhando Os efeitos pós-covid E eu estou Assustada Com os efeitos Pós-covid Então Eu entendi Que a minha vida Ela é mantida por Deus É acreditado Se ficar O bicho come E se correr O bicho pega Só que numa delas Eu estou sendo egoísta E pensando somente em mim E mesmo pensando somente em mim Por medo Ou qualquer outro receio Eu corro o risco De ter sequelas Muito mais graves E piores Posteriormente Né E a partir do momento Que eu me vacino Eu estou garantindo A mim a chance De ter menores efeitos Da doença E eu estou impedindo Que o vírus se espalhe Ou seja Se ele chegar em mim Eu não sou um vetor Eu não Eu estou impedindo O vírus de circular Essa é a questão E eu entendi Que a minha vida Ela é mantida por Deus Não cai um só fio Na minha cabeça Sem que Deus permita Então eu posso tomar A vacina que for Se for AstraZeneca Se for né Não importa o tipo de reação Que tiver Eu vou ter as reações Que Deus permitir Que eu tenha E se ele permitiu Porque tem algum propósito Não cabe a mim Discutir isso né Mas eu orei Antes de tomar vacina Tenho conversado com Deus Tenho pedido sabedoria E eu durmo Com a minha consciência Tranquila Por quê? Porque eu sei Que eu fiz a minha parte Perante a sociedade Perante Deus Né Porque Inclusive A lei dos gravadores Ordena né Ali Cumprir fielmente Com a parte Que me corresponde Então Eu cumpri com o meu dever Né E sigo aí Confiante na ciência É quando a gente fala assim Olha Graças a Deus Vacinas como a do sarampo Da poliomielite Outras né Ajudaram a erradicar doenças Exatamente A salvar muitas vidas Evitar É Pensa como era triste Naqueles tempos Em que a paralisia infantil Afetavam a vida Afetavam a vida de pessoas Pro resto da vida né Então Como é bom Ter esses recursos né Ah mas as vacinas agora Foram feitas muito rapidamente Olha gente Já são Anos Décadas De estudos De domínio De um know-how Por exemplo A Coronavac Era baseada em No tradicional né É a vacina tradicional No tipo de vacina Que a gente sempre toma E a da Pfizer A da Pfizer O invólucro lipídico ali Que é utilizado Pra entregar o RNA Já é estudada Há 10 anos E é utilizada Já é utilizada Essa tecnologia Pra tratamento de câncer E outras doenças também Então A tecnologia Não é nova Ela é nova Como vacina né E sim Ainda precisa De alguns ajustes Mas para a maioria Das pessoas Tem tido uma boa resposta Eu repito A opção era deixar morrer Né E não fazer nada É a questão do custo-benefício Né Os laboratórios Estão ganhando dinheiro com isso É óbvio né Nós vivemos num mundo capitalista E eles visam lucro Isso é uma coisa Muito óbvia né Mas que bom que há Recursos Dinheiro Para poder produzir isso Em tempo recorde né E em larga escala Então na verdade Sejamos gratos por isso E os governos É que estão pagando né Na verdade Essa Claro Os impostos Mãosem diretamente né É Mas claro Mas é um benefício É um benefício Então Repito A opção É muito pior Pior do que O não uso né A opção de não usar É pior do que o não uso Então Eu apelo assim Para os amigos Que se informem melhor Que pensem nessa questão Da solidariedade né Do altruísmo E da confiança em Deus né E a confiança em Deus né Porque assim A gente tem que entender assim Que quando a gente faz A nossa parte A gente ainda dá autorização Para Deus Falar assim Olha Até aqui eu fiz Agora daqui para frente Senhor é com o Senhor Eu tirei a pedra Aí o restante Eu deixo com Deus Exatamente Lizy mais alguma fake news Que a gente esqueceu De mencionar aqui Que ainda estão circulando Por aí Ah sim Tem a fake news né De que a proteína spike Agora né É a grande responsável É Pela indução De praticamente Todos os sintomas graves Que nós temos visto né Então está circulando Um videozinho De que As vacinas Que justamente induzem A produção dessa proteína É a vacina Que vai induzir Os estragos Digamos assim né Os prejuízos Só por conta dessa proteína E isso é uma grande mentira Se fosse dessa forma Pensa Nós já temos vacinas aí Desde o ano passado Quantas pessoas teriam morrido E nós temos visto Justamente o contrário né Nós temos visto Que a taxa de mortalidade Está reduzindo Nos locais Onde está se vacinando Em massa né Se fosse uma estratégia Para redução populacional Isso Mas os estudos de vacinação Já era para ter muita gente morrendo né Exato Então não é A produção da proteína spike Que causam os efeitos Da doença Né Então a gente precisa Deixar isso bem claro Essa é outra Fake news Ok Um recadinho final aqui agora Especificamente para os adventistas Eu quero dizer o seguinte Que Nós não ignoramos O fato de que Há governos Há poderes Né Se valendo Dessa pandemia toda Eu tenho palestra aqui No meu canal sobre isso né Se valendo desse momento Para Fazer alguns ensaios Que nós encaramos aí Como escatológicos né Liza Você até tem uma Na internet né Que é o eventos finais né No Instagram A gente estuda isso também A gente conhece esse assunto De escatologia De eventos finais E ensaios escatológicos né Eu tenho dito por exemplo Que o ambientalismo Nós somos Pró Ecologia Obviamente né Nós também como mordomos Como criacionistas Lutamos pela preservação Do meio ambiente Entendemos tudo isso Mas Não deixamos de ver Que há Interesses e poderes Por trás Usando essa bandeira Para outros fins Para outras agendas Não duvido que Essa questão da vacinação Da Da pandemia Também tem sido usada Como ensaios Só que Liza Eu prefiro ser perseguido Pelo motivo certo Exatamente Não quero antecipar a coisa né Então Qual o problema Se Para eu poder viajar Para eu poder Frequentar alguns lugares Eu tenho que ter a vacina E A vacina é uma coisa Boa de se fazer Nesse momento Qual o problema Eu não vou Me opor a uma coisa agora Que vai só Trazer problemas Antecipados Para mim E para o semelhante Agora Quando As restrições Envolverem Violação de consciência Envolverem Por exemplo A guarda do dia Errado Violação da lei de Deus Exatamente Aí sim Aí Mais importa Obedecer a Deus Do que aos homens E eu vou entender Que ali Eu teria que fazer Uma desobediência civil Mas repito Que nós sejamos Perseguidos Pelo motivo correto Que não sejamos Vistos Como Movimentos Antivacinas Como ignorantes Porque certamente A culpa Sobre grandes mortes Recairá Sobre as pessoas Que não estão sendo vacinadas A gente tem que entender isso Então alguns cristãos Que estão Disseminando Esse movimento Antivacina Vão ser associados Com pessoas Mais influências Então nós temos Uma mensagem ainda Para levar Nós temos uma bandeira E nós precisamos Vincular a nossa imagem A pessoas que cumprem Seus deveres cívicos Religiosos Que são as pessoas Sérias e inteligentes O adventismo Sempre foi ligado A questão da saúde A promoção da saúde Tanto que Em hábito mundial Nossa igreja Ela incentiva Não obriga ninguém A fazer nada A pessoa A consciência dela É inviolável Mas a nossa igreja Incentiva mundialmente A participação Em planos Em projetos Em campanhas De saúde pública Incluindo vacinação Então Eu tenho que seja Bom que nós Continuemos sendo vistos Como cidadãos Que ajudam A promover Todo tipo de iniciativa Que tem como objetivo Favorecer os cidadãos E ajudar na saúde Na preservação da vida Até porque Fé e ciência Andam juntas A boa ciência E a fé Andam juntas Então essa é a nossa missão Ok Acho que é isso Não é professora? Da minha parte Estamos ok Tem muito assunto Para falar Mas o tempo É limitado Acredito que a galera Vai gostar de assistir Ter boas informações Sigam procurando Boas fontes De preferência Acadêmicas E qualquer dúvida Estamos à disposição Ok Professor Alize Muito obrigado Por sua disponibilidade Por essas aulas Que nos deu aqui Deus continue abençoando A sua vida E a sua família Seu trabalho também E eu desejo a vocês Que estão nos assistindo Muita saúde Muita tranquilidade Também nesse momento Muita esperança Porque há momentos Em que só ela Realmente Só a esperança Que nós temos Da ressurreição Da volta de Jesus É que nos trazem conforto Nós nos solidarizamos Com pessoas que perderam Seus familiares Seus amigos Colegas Eu mesmo tive perdas Em minha família E eu entendo Que é um momento De dor De sofrimento Porém Também é um momento Que nos faz pensar Que a volta de Jesus É a solução definitiva Para tudo Para todas as mazelas humanas Enquanto isso não acontece Vamos fazer do nosso melhor Para amenizar Os problemas Que existem E que vão existir E piorarão Até aquele grande momento Grande abraço Para você Que Deus abençoe Grandemente a sua vida E também A sua família E aí E aí E aí Obrigado.